Oi, tudo bem com você? Eu sou Karine e esse é o nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas participações feitas pelo Guilherme de Sá. Bom, essas participações serão feitas pelo Guilherme de Sá, não pela banda. Em uma outra oportunidade a gente pode até fazer algum vídeo com participações feitas pela banda, mas nesses são participações feitas pelo Guilherme de Sá. Essa primeira música se chama Summer Beats e foi gravada com o Mauro Henrique de Oficina G3, aquele que participou do DVD Latitude e Longitude, que cantou a música Latitude e Longitude. Um dia inteiro pra nós dois Mais uma máquina sem ser igual Até de tarde ou depois Você quer aí muita trilha Mas não vem me dizer que você enxou Não deixe escapar, não seja Boca, boa, boa, sua roupa Meu amor, vem à toa que eu te encontro Veja no outro Que vai ter uma festa The party That you need Vem te envolver Porque tá sabatina Come join us Summer Beats Bom, eu sou um pouquinho suspeita Pra falar Porque eu gosto muito Tanto do Guilherme de Sá quanto do Mauro Henrique Todo trabalho que tem os dois eu fico louca pra ver, louca pra assistir Foi assim com Latitude e Longitude Tem sido assim como Obsession Friends Apesar de eu ter ido só uma vez E de tá muito triste por saber que em dezembro acaba E que eu não vou ter a oportunidade de voltar Infelizmente Porque, sério Vale muito a pena É muito incrível Mas né, o que é bom sempre tem um final Já dizia aquela música lá Que eu nem sei quem canta Enfim Essa segunda música se chama Revolução E é do Ministério Adoração e Vida Ela também é muito legal E é do Ministério Adoração e Vida Durante a noite até o dia arraiar Todos os meus dias minha vida será Um altar de amor Um gesto que consola Um altar de louvor Um miro de vitória Céus e terra cantam sem cessar Tu és Senhor Tu és Senhor Ou tu não há Céus e terra Cantam sem cessar Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Ou tu não há Eu adorei essa música Eu não conhecia Conheci depois que eu fui pesquisar Pra poder fazer o vídeo Aí eu fui pesquisar E, nossa, eu contei muito a música E essa foi uma delas E eu gostei bastante dela A terceira música se chama Não Estou Só E o Glami está gravando Com olhos eternos Procurei em tantos lugares Tentando encontrar O amor verdadeiro Por tantos lugares Andei Te procurei Te encontrei Dentro de mim De olhos fechados Posso sentir Nas trevas A escuridão Você me tirou Só quero a paz A paz Não se perca No caminho Você Nunca está Sozinho Só quem te deu A vida Pode salvar Essa música é bem legal Ela tem um ritmo Um pouquinho mais agitadinho E essa próxima música Guilherme está gravando Foi junto com Eros Biondini E ela se chama Minha Vida Eu não conhecia ela Essa Eu acho que Eu não sei cantar Sei que essa certeza Crescerá em mim Não importa que o meu caminho esteja errado Porque há pouco tempo em mim a vida Cristo está Não importa que o meu caminho esteja errado Não importa que o meu caminho esteja errado Porque eu sei que a minha vida bem aos poucos Cristo irá mudar Eu não conheço a música Quer dizer agora eu conheço né Não conhecia a música Conheci há pouco tempo Mas tem Guilherme que sabe Então escuta Essa música é mais provável que vocês conheçam Ela é mais famosinha Digamos assim Das participações do Guilherme que sabe Ela se chama Seu E foi gravada com o Scarceus Horas fazem dias que fizeram valer todos esses anos Desde sempre já sabia Nada iria atrapalhar meus pães Eu sei que às vezes me parece estranho Mas cheguei até aqui Só pra me guardar em Ti Não me negue o prazer De ter a voz pra me falar Que o tempo é tudo E vai ir aos poucos de mostrar Que eu sou seu Minha dor É o pensar que talvez você nunca vai saber o quanto Eu sou seu Não me neguei Não me neguei Tenho os meus perfeitos Artifícios Pra ser Sempre Seguindo aí a linha de Scarceus Agora eu vou mostrar uma paródia de In The End Do Linkin Park Que foi feita pelo Scarceus E tem a participação do Guilherme de Sá Que se chama No Final Confiei Sofri Fui até onde pude ir E tudo isso é algo que se aprende assim I've put my trust I've put my trust In you Push as far as I can go For all this There's only one thing you should Push it down I've tried so hard I've got so far In the end It doesn't even matter I have to fly I have to move In the end It doesn't even matter Adoro essa música também Tá na minha playlist Com certeza está aí Ela é muito boa Tem um ritmo bom Super interessante Para as mãos que se chama Poder E ela é da Pando do Coração do Rei Pelo poder do nome Pelo poder do sangue Pelo poder das chagas De Jesus Pelo poder do nome Pelo poder do sangue Pelo poder das chagas De Jesus Pelo poder das chagas Essa música aqui é menorzinha Mas eu gosto bastante dela também Às vezes eu quero escutar alguma coisa Um pouquinho mais tranquila Que me leve um pouquinho Mais pro lado do relaxamento Digamos assim Do que da euforia A próxima música Talvez vocês conheçam também Ela se chama Hoje E foi gravada com voz Eu caí bem fundo Eu pisei em falso Destruí meu mundo E recomecei Hoje Lembrando ontem Eu vivo em paz Me sinto em paz Nada muda e o mar Cada vez mais perto Sempre tão discreto Com as mesmas ondas Batendo e voltando Me mostra que é possível Começar a todo tempo Eu montei meu mundo Quis fazer direito Hoje Lembrando ontem Eu vivo em paz Me sinto em paz Me sinto em paz Só em um pedaço Só pra vocês conhecerem Não se esqueça De se inscrever no canal Pra não perder a segunda parte Do vídeo E saber de mais participações Se quiser me disser E de deixar o seu like Fiquem com Deus E com o rosa de Saron Tchau Tchau